Fala nação, uma boa noite pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um Plantando Bara, mas antes disso aquele pedido de sempre deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não tá inscrito ativa aqui as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link aí e espalha com geral antes de entrar no assunto, com tudo, claro aquela velha boa dica pra cada um de vocês gente, se você for comprar no site da Centauro, você já sabe, garanta agora mesmo 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro o cupom tá aí gente, cupom Bara10 e você já pode usar nesse tênis aqui realmente imperdível gente, tênis ASIC GeoSpartner tá pelo site de 399,99 por 279,99 vendido e entregue pela Centauro, claro, agora últimas unidades e mais de 100 vendidos agora e se você, claro, quiser aproveitar o nosso cupom, esse valor, ele cai mais ainda gente aqui ó, o valor final dele vai para 251,99 de 399,99 pra 251,99 tá aqui o tênis e tá aqui o desconto de 148 reais 5 parcelas de 50 reais e 40 centavos, vou deixar o link dessa promoção fixada aqui no primeiro comentário na descrição do vídeo pra você facilitar pra você aí, só clicar vai direcionado aí para essa promoção, coloca lá em cupom desconto Bara10, aperta ok e já vai ter esse valor que é realmente imperdível, corre que só são aí últimas unidades, beleza? agora vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo imagens do nosso esquadrão de aço treinando no CT Evaristo de Macedo contagem regressiva para a decisão, tá aí um trabalho de intensidade você vê aí Jacaré Rezende de Bobinho Ignacio Gabriel Xavier enfim, ali acho que é Everton, se não me engano e o Bahia tá treinando aí essa movimentação é um trabalho equilibrado se preparando para evitar também, claro alguma lesão com o trabalho que force um pouco mais em final de temporada todo mundo que tá aí sabe que é decisão agora o Bahia definitivamente só depende dele vencendo garante o acesso no apito final e claro é clima de decisão e já passou da hora venhamos e convenhamos de o Bahia garantir logo esse acesso outra informação gente desta feita é o jornalista lá do Rio Grande do Sul que foi citado mais cedo pelo nosso parceiro Matheus Barbasso e ele resolveu se manifestar no Twitter desta feita confirmando a informação acerca de Vozvalda no Bahia tá aí gente a postagem dele Felipe Duarte alguns repórteres de Salvador vieram perguntar então publico aqui o que relatei na rádio Gaúcha conversava informalmente com o dirigente do Grêmio sobre o cenário de treinadores caso o Renato não renovasse quando questionei sobre Vozvalda ele me disse está acertando com o Bahia ele continua aqui não apurei junto ao Bahia ou treinador se procede que Vozvalda está indo para lá porque não sou setorista do Bahia relatando o A apenas como curiosidade citando que muitas vezes essas informações circulam nos bastidores dos clubes devido a relação entre dirigentes e empresários e ele arremata inclusive estou indo agora na estrada caminho de Mouraé onde o Grêmio enfrentará o Tom Benz nesta sexta-feira pela penúltima rodada da série B quem quiser acompanhar meu trabalho está aí siga aqui leia gzw.com.br ouça a Rádio Gaúcha está aí gente a informação dele se referindo a um dirigente gremista não fala quem foi mas fato é que onde a fumaça há fogo pelo visto o Bahia sim tem interesse deve estar também sondando Vozvalda mas é aquilo entre sondar e fechar o caminho pode ser longo e sobre isso vou trazer agora aqui justamente mais uma informação de jornalista desta vez Jorge Nicola vamos trazer aqui o que foi que ele comentou na live dele de hoje no vídeo dele de hoje a respeito dessa informação envolvendo Vozvalda e o Bahia vamos saber aqui o que foi dito para depois comentar um pouco sobre isso está aí vou mudar de assunto e repercutir uma das principais informações da quinta-feira é que um jornalista gaúcho o Felipe Duarte do grupo RBS trouxe a informação de que Vozvalda pode ter fechado com Bahia bora te explicar o contexto dessa história Felipe é repórter do Grêmio e foi perguntar para as fontes dele no tricolor gaúcho se o Renato Gaúcho não renovasse se o Vozvalda poderia ser uma alternativa foi quando um dirigente do Grêmio em contato com o Felipe afirmou o seguinte abre aspas o Vozvalda está acertado com Bahia fecha aspas o Felipe é bem claro ao dizer que deu essa informação mesmo sem contextualizar ou vir dirigentes do Bahia e eu fiz isso entrei em contato com uma pessoa do Bahia entrei em contato com uma pessoa do grupo City o que eu consegui apurar é que o nome do Vozvalda é super bem avaliado internamente pelas duas partes mas nenhuma delas confirma o acerto com o Vozvalda até porque pegaria muito mal para o atual técnico do Bahia o Bahia ainda disputa as duas rodadas finais do campeonato brasileiro da série B e pegaria mal também para o Vozvalda que ainda tem a reta final do campeonato brasileiro da série A pelo segundo dia consecutivo o Vozvalda é alvo de especulações na quarta-feira o Diário do Nordeste já havia afirmado que o Vozvalda havia recusado uma proposta de 1 milhão e 200 mil reais por mês do Corinthians a única verdade absoluta de que o Vozvalda é o grande alvo de vários clubes de futebol no Brasil a gente pode colocar o Bahia o Corinthians o Santos eventualmente o Grêmio se perder o Renato Gaúcho o Atlético Mineiro tem muita gente de olho no treinador argentino que está desde maio do ano passado no Fortaleza faz um trabalho excelente bicampeão cearense campeão da Copa do Nordeste conseguiu a classificação do Fortaleza para Libertadores da América desse ano de forma inédita e o Fortaleza ainda briga para estar na Libertadores do próximo ano quem contratá-lo vai estar fazendo um golaço pelo menos é a minha opinião gostaria de saber os espaços para comentários para dizer o que você pensa beleza? Está aí né gente mais um jornalista reforçando e essa questão de quem realmente é bem avaliado pelo Grupo City e pelo Bahia internamente ainda que não nos surpreenda até porque ele faz realmente o Vozvalda o perfil que o Grupo City busca e que o Bahia claro entende que é esse o perfil também que o Grupo City vai buscar na condição de investidor da SAF do nosso Esporte Clube Bahia é um perfil propositivo o Vozvalda preenche esses requisitos há tempos a gente tinha dito aqui que sim chegou a gente a informação de que o Grupo City focaria em um técnico em princípio gringo de fora mas que tivesse um perfil vencedor vencedor não se confunde com ter títulos mas na verdade tem uma carreira vencedora uma carreira que consiga entregar resultado e o Vozvalda se encaixa nesse perfil nesse modelo de treinador então o primeiro destaque que eu trago é esse que realmente ele cumpre os requisitos e está aí tanto o Bahia como o Grupo City enxergam nele uma boa avaliação de nome para a temporada 2023 e seguinte além disso o Vozvalda tem um perfil que ele sempre busca projetos estáveis e o Grupo City tem esse perfil e justamente dessa forma o Vozvalda pode olhar com bons olhos esse tipo de situação outra situação aí é que o próprio repórter jornalista do Rio Grande do Sul ele resolveu confirmar a informação do Felipe Duarte e sim se o dirigente do Grêmio falou isso pra ele falou do nada é porque realmente onde tem fumaça tem fogo não se sabe se está fechado mas deve haver sim negociação deve haver tratativas o que a gente sabe que o Grupo City está prospectando o mercado aí à torto e à direito fazendo já um planejamento para 2023 sem precisar esperar claro a confirmação da SAF cuja assembleia está prevista para o começo de dezembro além disso tudo claro não vai ser fácil Nicola trouxe aí todos os clubes que estão nessa concorrência com Bahia o Bahia de repente o próprio Fortaleza pode vir com a proposta alta principalmente se chegar a Libertadores novamente e Vodiboda pode se sentir seduzido com esse projeto novamente tem aí o Corinthians que depois até negou que teria feito proposta a ele mas enfim depois parece que voltou atrás com a melhora do time e a revelação do técnico atual deles então de repente essa situação também fez o Corinthians manter certa cautela tem o Santos tem o Grêmio caso o Real Gaúcho não fique tem o Atlético Mineiro enfim tem vários clubes a concorrência é imensa a Vodiboda ainda muito bem avaliada no mercado da bola e é pelo visto a bola da vez aí dentre os técnicos viáveis no futebol brasileiro sobre o Grupo City claro o Bahia entra aí nessa disputa forte afinal de contas vai entrar através da SAF do Grupo City provavelmente apresentando um projeto bastante consistente e isso pode ser sedutor para a Vodiboda sendo ele ou não o fato é que o Bahia tem que procurar um técnico realmente do primeiro escalão do futebol brasileiro para conseguir entregar aí uma comissão técnica que faça com que a gente eleve o nosso patamar dentro das quatro linhas é isso gente espero que vocês tenham gostado se gostou de deixar seu like se inscreva no canal e claro corre aqui clica no link da Sintoro para aproveitar essa promoção do Tênis Apes que já está acabando é isso gente tamo junto saudações de colores e até a próxima e aí e aí Tchau.